E pra vocês, agrupação Karma ao vivo Olho tem cachaça, tem suado, tem bubuco, tem banheiro E tô no meio Elas brinham o olho porque sabe que em a conta tem dinheiro Sou fazendeiro Quando eu boto a bota, ela pede lá, bota a bota com tossinho Meto o chupão na cabeça, ela pede a cabeça e me fala assim Ai, zumbói Ela sabe que em fiel tem a pegada que destrói Ai, zumbói Tá beijando minha boca, já tá pensando no tos Ai, zumbói Ela sabe que em fiel tem a pegada que destrói Ai, zumbói Tá beijando minha boca, já tá pensando no tos Solteiro sucesso Olho tem cachaça, tem suado, tem bubuco, tem banheiro E tô no meio Elas brinham o olho porque sabe que em a conta tem dinheiro Sou fazendeiro Quando eu boto a bota, ela pede lá, bota a bota com tossinho Meto o chupão na cabeça, ela pede a cabeça e me fala assim Ai, zumbói Ela sabe que em fiel tem a pegada que destrói Ai, zumbói Tá beijando minha boca, já tá pensando no tos Ai, zumbói Ela sabe que em fiel tem a pegada que destrói Ai, zumbói Tá beijando minha boca, já tá pensando no tos Ai, zumbói Ela sabe que em fiel tem a pegada que destrói Ai, zumbói Tá beijando minha boca, já tá pensando no tos Ai, zumbói Ela sabe que em fiel tem a pegada que destrói Ai, zumbói Tá beijando minha boca, já tá pensando no tos A grupação Karma de Ribeiralta Ao vivo Pra vocês Obrigado, obrigado gente, obrigado